Música Foi uma experiência maravilhosa, em todos os lugares que eu cheguei com a capelinha a gente foi super bem recepcionado, as pessoas preparavam a casa para receber e você sentia no coração, assim, do fundo do coração das pessoas mesmo a alegria de estar recebendo Nossa Senhora ou por gratidão, ou por pedir alguma coisa, por precisar de alguma coisa mas foi uma experiência, assim, inesquecível eu sou catequista e, de certa forma, eu já faço essa eu já tenho essa missão, né, de levar a palavra, de levar Nossa Senhora para as pessoas mas, enquanto catequista, eu levo para o meu encontro de catequese e, dessa vez, com a capelinha, eu saí, realmente eu fui às casas e, embora eu more numa cidade pequena, ainda que a gente praticamente se conhece, graças a Deus, ainda mais eu fui em casas que eu nem sabia de quem era mas as pessoas vinham nas redes sociais, né, e faziam contato com alguém que era meu amigo aí perguntam se ela pode ir lá em casa então, assim, foi uma experiência inesquecível eu fui para duas comunidades rurais, né, e uma, eu fui à noite com um amigo a gente se perdeu foi bem, até chegar lá, foi bem atropelado, né mas, quando a gente chegou, tinha um terreiro iluminado teve fogos e as pessoas estavam, assim, radiantes esperando, realmente, para receber Nossa Senhora e outra, também, foi uma comunidade rural que eu fui com um padre e, quando nós chegamos na calçada da capela eles tinham colocado bola de sopro branca eles estavam cantando na calçada, soltaram as bolas foi muito emocionante eu tenho um colega que disse que, se falar no Juazeiro e falar em Nossa Senhora Aparecida, ele lembra de mim eu vim aqui em Aparecida a primeira vez, em 1995, com meu pai meu pai, embora não fosse um homem católico mas meu pai que me levou nos santuários que eu conheço então, a gente veio em 1995, a primeira vez aqui em Aparecida e, para mim, foi uma coisa deslumbrante eu não fazia nem ideia desse mundo e voltei 11 anos não, 11 não voltei em 2011 muito tempo depois eu voltei com um grupo, já de amigos e, a partir daí, eu venho todos os anos assim que eu posso, eu estou em Aparecida nós temos o privilégio nós, católicos, temos o privilégio de termos uma igreja que nos dá uma mãe e a devoção à Nossa Senhora Aparecida para mim é muito forte por todo o contexto da aparição todo o contexto do encontro a situação do país, da gente a situação social, assim, de desigualdades de racismo tudo isso, para mim, assim, é bem forte e eu acho que Nossa Senhora veio justamente para quebrar essas coisas para alertar a gente, para abrir os nossos olhos para essas realidades então, assim, a aparição de Aparecida para mim é é algo muito completo realmente uma ligação do céu com as pessoas do Brasil bem particular tem uma frasezinha que diz que todo judeu judeu deve ir à Aparecida ou deve ir à Jerusalém uma vez na vida e eu digo assim, todo católico deveria fazer qualquer esforço possível para estar em Aparecida pelo menos uma vez na vida Música 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 Música